Esse é o hábito brasileiro que você não perdeu. Não. Não. E nem perdi o hábito de toda sexta-feira tomar um vinho. O vinho daí é bom. É excelente. Pois é, não se fala muito, né? É excelente. Eu estou indo para o Brasil, vou levar uma garrafa e vou lhe enviá-la. Nossa, que isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Que demais. O vinho de Belém. De onde Jesus Cristo nasceu. Que demais. Muito obrigado.